No Rio de Janeiro, a Missão Franciscana da Juventude entrou hoje em seu segundo dia de atividades. Várias oficinas foram montadas para a integração dos participantes. É o destaque do quadro Você Repórter desta quinta-feira, enviado pelo franciscano Augusto Luiz Gabriel. O segundo dia das Missões Franciscanas da Juventude, que acontece na Catedral São Sebastião do Rio de Janeiro e reúne mais de 500 jovens de todo o país, não faltou alegria, samba no pé e aprendizado. Pela manhã, os missionários franciscanos participaram de duas formações. Irmã Isabel, da Congregação Franciscana de Ingolstadt, de São Paulo, refletiu sobre o tema da sexta edição do evento, Profetas do Diálogo e do Respeito, Ternura que acolhe a paz com vigor que supera a violência. O compromisso que os jovens franciscanos participando desta missão terão é serem profetas do diálogo, da acolhida e ainda pensando na superação da violência. Já o padre Renato Queira, fundador da Casa do Menor da Baixada Fluminense, deu testemunho de vida e contou como nasceu o projeto, onde encontra-se a expressão do Cristo pobre, humilde e crucificado. Nós sentimos que estes jovens, estes garotos, agora os homens que estão nas cargolândias, são o que? São Jesus, na cruz. À tarde, os missionários participaram de oficinas com diferentes temáticas, entre elas, discernimento vocacional, políticas públicas e extermínio de jovens. Desejo que esta experiência missionária seja de enriquecimento para toda a juventude e cada vez mais cresça a fraternidade e a paz. Deus abençoe.